para começar a aula de hoje. Esta reunião está sendo transmitida, entendi. Rapaz, o Zoom atualizou a coisa boa. Todo mundo com papel e caneta, nós vamos começar a fazer pergunta hoje. O poder do questionamento interno com vocês mesmos. Não é por mim, não é por você, mas é um questionamento interno que muitas vezes gera uma solução muito linda. Então, você que tem o papel e caneta na mão, já pega e já anota aí. 24 de junho, dia de hoje. Dia de hoje, coloca seu nome do lado. Quem está trabalhando, quem está fazendo café, essas coisas. Na hora que eu fizer a pergunta, lembra-se de pausar para responder, porque senão não adianta. E isso, depois, a gente vai fazer um breve... vai escolher uma dessas perguntas e hoje, ao final da aula, vai ter um movimento aí. Espera aí que eu vou anotar aqui. YouTube. E agora eu vou subir no YouTube. Meus queridos amigos do YouTube, você que está assistindo essa aula gravada, lembre-se de deixar seu like ou assistindo a transmissão. Deixe seu like, deixe seu comentário. Fala aqui que você assistiu, por favor, e banda aquele print marcando a gente já. Coisa linda, aquele print que a gente ama tanto, que gera aquele engajamento, que gera aquele resultado, que gera aquele movimento. E a gente está aqui, toda manhã, firme e forte. Lembrando que essa semana, na sexta-feira, tem a sexta terapêutica. E na sexta terapêutica, sempre tem novidade. Aqui, 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 aqui. Acabou. YouTube está aqui. Último do YouTube. Espera aí. Está lançado. E para terminar aqui. Pronto. YouTube, todo mundo rodando, todo mundo conectado. Instagram, todo mundo rodando, todo mundo conectado. Então, estamos de volta. Meus queridos, a primeira pergunta que a gente vai fazer para vocês... Então, lembrando que hoje a aula é uma aula onde você responde. Responde. A primeira pergunta é o seguinte. O que você tem que conquistar até o final deste ano? Lembrando que a gente está ali mês de junho, metade do mês. Mas o que você tem que conquistar até o final deste ano? Conquista mesmo. Conquista mesmo. Vamos colocar primeiro uma conquista empresarial. O que você tem que conquistar até o final do ano? Para que você possa realmente, verdadeiramente chegar ao final do ano e sentir completo no mundo empresarial. Completo no mundo empresarial. Pode ser... A resposta pode ser faturamento. A resposta pode ser projeto. A resposta pode ser um monte de coisa. Pode ser um monte de coisa. Escrevam aí. Se alguém quiser escrever no chat, pode escrever no chat. Agora eu vou escrever de novo. Vou fazer a pergunta de novo. Escreva verdadeiramente. Porque isso que você escreveu não foi tão profundo ainda, não. Escreva verdadeiramente. E agora busca um pouquinho mais forte. O que você tem que conquistar até o final do ano, no mundo empresarial, que você iria se sentir completo. Escreva aí. Escreva aí. Um minuto para todo mundo escrever. Escreva. E agora a última e dessa vez mais rápido. Para para analisar. E olha para o que você escreveu. Vê se é teu. Ou é implantado. É algo da sociedade. É algo que... Você fala, ó. É legal. Mas eu acho que essa realização aí é copiosa. Eu acho que essa meta aí não é tão minha, não. Só para para analisar. Se essa meta é tua. Ou é uma meta tua que te completa. Ou é uma meta copiosa. O que é uma meta copiosa? É tipo, aonde o barco está indo, estou indo junto. É esse o próximo livro que todo mundo ensina? Vou fazer junto. É esse o movimento? Vou fazer também. Porque se todo mundo pode, eu também posso. Analisa aí. Analisa aí. É muito linda essa aula, hein? Por exemplo, assim, ó. A Johanna colocou. Johanna. Minha empresa faturando bem. Impactando mais vidas. Isso não é meta de empresa. Isso é meta motivacional. Meta de empresa. Ela é uma meta totalmente específica. Minha empresa faturando bem. Quanto? Impactando vidas. Quantas e de que forma? Por qual meio? E depois você para para analisar. Ver se isso é seu ou é copioso. Vamos lá. Aí agora eu vou para uma pergunta. Para você. Não para a sua empresa. Você. Você como pessoa. Analisa essa pergunta. Quanto que você quer faturar ou ter até final do ano? Escreva do lado. Escreva aí. Escreva aí. Galera do YouTube, deixa o like aí no vídeo já. Bom dia, Osiris. Bom dia, Mercedes. Olinda está aí também. Alex, Paloma. Então vamos lá. E daí. Eu quero saber de você. E agora é você que responde. Agora você responde. Para que você quer esse dinheiro? A primeira pergunta em relação a isso é quanto que você quer faturar até final do ano? E daí, para que você quer esse dinheiro? E daí a pergunta de novo é. Para que que você quer esse dinheiro? E depois que você tem escrito mais um monte, assim, sobre isso. Você escreve de novo. Para que que você quer esse dinheiro? Para que você quer esse dinheiro? Escrever aqui. Primeiro para ter estabilidade financeira. Depois para cuidar da minha família. Depois para ajudar uma instituição. Ó, ficou um pouco melhor já. Eu quero esse dinheiro pela satisfação pessoal. Por que ficou um pouco melhor? É um movimento onde a gente está assumindo. Assumindo verdadeiramente. Livre de vaidade. Livre de julgamento. Para que que a gente quer esse dinheiro? O segredo aqui desse exercício é você responder com o teu ego na mesa. Com a tua vaidade na mesa. Eu quero esse dinheiro para comprar um Porsche. Acabou. Assume. Entendeu? Assume verdadeiramente para que que você quer esse dinheiro. Se tu assumir esse exercício, vai valer a pena. Se tu ficar em frase motivacional, esse exercício não vai valer a pena. Se tu ficar em frase de propósito, de não sei o que, esse exercício não vale a pena. Esse exercício só vai valer a pena. Se tu assumir todas as suas vaidades. Ó, começou a ficar bom. Para eu poder escolher o que eu vou comprar sem olhar preço. Viu? Entendeu? Para reinvestir. Para eu não ter que fazer nada que eu não queira. Está começando a ficar bom exercício. Quem colocou ajudar a minha família? Não é essa a resposta. Busca mais profundo. É você. Para que que eu quero esse dinheiro? Tem gente que vai colocar a coisinha mais bonitinha. Tem gente que vai colocar assim, para esfregar na cara e todo mundo me chamou de pobre. Tem gente que vai colocar... Para provar para não sei quem que eu dei certo. Olha, começou agora. Começou a acessar onde vocês têm que acessar. Porque eu quero ter dinheiro para ver o horário boreal. Pronto. Porque eu quero provar para mim mesmo. Realizar minhas vontades. Quem colocou 30% em investir, 20% em poupar, 50% em ajudar, não é essa a resposta. Busca verdadeiramente na sua vaidade, no seu ego. Para que você quer fazer dinheiro? Para eu voltar a morar na Europa, para comprar carro, para me dar um banho de loja, para provar minha capacidade financeira. Achei que nunca ia conseguir até começar a te ouvir, que massa. Novamente, e última vez essa pergunta. Para que você quer fazer esse dinheiro? Acesse. Acesse na resposta. Eu não vou ficar aqui utilizando isso. E falando um por um. Mas vocês entenderam qual é a resposta que você tem que acessar, né? Beleza. Acessar. Boa. Boa. Acessaram. Viu? Acessaram. Agora, pode anotar aí e deixar bem anotadinho. Isso que você foi acessando. Porque muitas vezes, e anota todo mundo, inclusive, quem está dirigindo aí se conseguir anotar. Manda uma mensagem de áudio para o teu inbox. Porque inúmeras vezes, inúmeras vezes, inúmeras vezes, vai ser esse pra quê que vai te aguentar na trincheira. Vai te manter no movimento. Que as pessoas falam, ah, o propósito, ah, não sei o quê, ah, não sei o quê, ah, não sei o quê. Beleza. Mas é que dia que você movimenta e acessa seu ego e sua vaidade? Todo mundo fala, ah, deixa o ego e a vaidade, tem que superar o ego e a vaidade. Eu não. Eu utilizo ele para potencializar. Eu utilizo ele para entender quanto mais cedo ele existe dentro de mim. Enquanto eu não cuido dele 100%, eu vou lá e resolvo ele. E utilizo todo o ego e a vaidade que está me dominando em alguns movimentos do meu inconsciente, como nessas perguntas. E eu utilizo ele para quê? Para potencializar os meus ganhos. E agora, depois de acessar verdadeiramente e você entender o que, teu cérebro está treinado, está treinado a não assumir o seu ego e sua vaidade. Por quê? Você pensa que é impuro? Você pensa que é feio? Você pensa que não pode? Você pensa que é antiético? Não tem nada a ver. Olha o que você escreveu aí. O que é impuro disso? O que é antiético disso? O que é maldoso disso? Só são desejos de consumo. Que já são instaurados e programados dentro do seu cérebro. Agora, sabendo disso, sabendo disso, você pode decidir. Vai buscar e utilizar isso como agente, como combustível. E como efeito de recompensa. Então, você vai colocar, ao atingir o faturamento X, me dou Y. Porque senão você vai travar. Se você não fizer o consumo. Anota aí. Se você não fizer o consumo. E, enquanto você não domina, ou enquanto você não trabalha, enquanto você não se liberta. Se dê. E massageie esse eu ego e sua vaidade que você acabou de escrever aí. Você vai travar. Por quê? Qual que é a recompensa de luta e fuga? Pra que que eu vou lutar? Se não tem vitória no final? Anota aí. Por que que eu vou lutar se não tem vitória no final? Então, reconhecimento é vaidade? É. Comprar coisas é vaidade? Pra caramba. Ser líder ou autoridade é vaidade? Muito. Só que faz parte das recompensas de conquista. E quanto mais cedo você entender que isso faz parte, que isso é processo do movimento, mais cedo você vai assumir, não vai negociar e vai permanecer. Por quê? Porque você vai pra um processo de conquista, analisa isso aí, você vai pra um processo de conquista e você não tem isso claro, às vezes, sem querer, você negocia o seu maior prêmio com alguém. Faz sentido pra vocês isso? Aí, às vezes, você não tem chance de ter esse prêmio duas vezes. E eu vou compartilhar com vocês, pra acionar a vocês, uma vaidade minha. Inegociável. Ano passado. Jonas, por que que você queria alugar o estádio de futebol? Por que que vocês acham? Vaidade. Quero ver se você tem culhão que nem eu pra sumir aqui, ó, ao vivo, no meio de tanta gente. Vaidade. Eu queria palestrar e eu vi que ninguém ia me convidar, porque eu era pé de chinelo. Eu olhei, falei pra aquilo, falei assim, ninguém vai me convidar? Quem que sou eu na fila do pão? Na época, 10 mil seguidores, 11 mil. Tem aqui em São Paulo, que é um mar de gente, tem tanta gente mais popular do que eu, que não conhece ninguém que tá fazendo, que tá lá em cima do palco, não tem WhatsApp de ninguém. Não tinha WhatsApp do Pablo, não tinha WhatsApp do Kaiser, do Paulo Verde, não tinha WhatsApp de ninguém. Falei, ah, é assim, então. Como que eu vou fazer minha vaidade potencializar a minha empresa e realizar? Eu olhei e falei, é estratégico pra minha empresa? Pra eu ser reconhecido em São Paulo? Sim. Vou poder lucrar ainda mais depois? Se der certo? Sim. Peguei o dinheirinho, o lindo dinheirinho da minha empresa e arrisquei. Detalhe, arrisquei quebrar. O investimento que eu fiz poderia ter quebrado a minha empresa, quebrado a minha MEI. Só que eu tava leve. Eu já sabia que era por vaidade. E que se desse certo, ia ser do caramba. Quem tá caindo, ó? Quem tá caindo os presentes aí dentro da sua cabeça aí que eu tô entregando pra vocês pela exposição que eu tô dando? Escreva nos comentários, eu, hein? Pode até escrever o que quer. Porque se você tiver coragem, se você tiver coragem de fazer o exercício de hoje, você vai acessar muita coisa boa que vai potencializar você. Porque quanto mais cedo você souber que é ego e vaidade, mais cedo você realiza. E sai das falácias de propósito, meta, conquista. Tem coisa que é propósito, claro. Mas quantas são vaidades você tá mentindo que é propósito? Você não consegue nem ter força. Você tá mentindo que é propósito. E, ó, olha onde que começa o erro do exercício de tu não analisar. Ela escreveu assim, ó. Chega de fingir que é só porque sou boazinha. Entendeu? Quem disse que fazer por ego e vaidade é ruim? Livro motivacional. Livro motivacional. Vego e vaidade, ele pode gerar maus resultados. Entenderão. Mas, bem empregados, são extremamente lucrativos. São extremamente vitoriosos. São extremamente solutivos. E daí, se tu for fazer uma análise artística de quem tu segue ou de quem tu busca, eu falo. Tem 70% de energia de ego e vaidade aí. E eles gamificam. Presta atenção nisso. Eles gamificam. Ou seja, eles criam um processo que esse ego e vaidade alimentam o movimento. E aí, meus queridos? Quem tá comigo aqui vai fazer as pazes com o ego e com a sua vaidade no dia de hoje? Escreva aí nos comentários. Jonas, valeu todo o investimento que fiz até agora. Presente, presente, presente. Concordo com tudo. Minha trajetória foi pausada nessa filosofia. Incrível. A gente é ensinado a ser humilde e não ter vaidade. O que tu fazes é justamente usar esse ego a teu favor. Tamo junto. Tamo junto. Eu acabei de compreender que não é feio, sujo ou vergonhoso. É isso aí. Para os limites que tu ofereces. É. Beleza. Até o final deste ano. Viu? Olha que legal. Até o final do ano, pagar o empréstimo e comprar um celular da Apple. Gente. Desejo de consumo é ego e vaidade. E tá tudo certo. Tô quase desenvolvendo um produto para terapeutas. Porque recebo muitas mulheres com essa crença. Tônia, você vai nadar de braçada. Porque você é bem resolvida com isso. Quebrei essa crença hoje. E vamos lá, galera. Como eu já ensinei vocês que ambição pode ser positiva. Na aula de hoje eu tô ensinando vocês que ego e vaidade podem ser positivos. Olha que legal essa. Meu ego estava dormindo e minha vaidade estava abafada. Meu ego estava dormindo e minha vaidade abafada. Por quê? Porque muitas pessoas, na sua ambiência, não ter é um demonstrativo. Presta atenção. Não ter é um demonstrativo de humildade. E eu falo pra vocês. Ser humilde desse jeito eu não quero ser aqui nem na China. Né, Sun Tzu? Que tá aí. Por quê? Porque quem desprende de coisas e vai pra pobreza, passa a ser ajudado ao invés de ajudar. Eu volto a falar pra vocês. O movimento daqui é ser humilde na riqueza. Porque ser humilde na pobreza qualquer um é. Tem tempo, não tem colaborador. Ficar dando bom dia pra todo mundo de manhã, de tarde e de noite, conversando com todo mundo, respondendo todo mundo, tudo bem. Quero ver fazer isso com mil alunos. Manter o ritmo. Manter a atenção. Responder. Entregar conteúdo gratuito. Gravar vídeo no YouTube. Gravar vídeo não sei o quê. Fazer podcast. Gerar produto novo. Quero ver na riqueza. Na pobreza qualquer um faz esforço e tem tempo. Porque tem tempo, tem resultado, tem um monte de coisa. Ser humilde na pobreza, pra mim, é egoísmo. Por quê? Porque quem é pobre tem que ser egoísta com o seu tempo e aprender a ser egoísta com o seu tempo pra valorizar seu tempo e sair da pobreza. Por quê? Porque, no lugar de ter dois, três empregos pra sair da pobreza em um, dois anos, às vezes só tem um emprego comercial. E o resto da agenda é lotada com a igreja. Lotada com a comunidade. E é o quê? É uma mão de obra lá. Uma mão de obra que qualquer mil reais, mil e quinhentos reais resolveria. Agora, trabalha em três empregos, de manhã, de tarde e de noite. Monta esse dinheiro. Cria uma liberdade financeira. Sai dessa escassez durante um ano. Aí, depois, você vai pra uma comunidade com dinheiro, com doação, com movimento, com tudo. Faz sentido pra vocês? Gente, eu não tô falando de quem não tem essa clareza. Quem não tem essa clareza, paciência. Eu jamais vou me esquecer o dia que eu fui pros Estados Unidos e conheci as pessoas que trabalhavam das quatro da manhã à meia-noite. E voltavam pro Brasil ricas depois. Porque passaram fazendo seis anos, dez anos isso. Eu olhei e falei, cara, não tem como tu não ser rico no Brasil se fizesse a mesma coisa no Brasil. A única diferença é que aqui tu não conhece pessoas pra ocupar seu tempo e aqui você não acha ser feio trabalhar das quatro da manhã à meia-noite. Aqui você não tem ego e vaidade de enviar a jornal. Aqui tu não tem ego e vaidade de limpar um carro. Lá no Brasil, você só quer empreguinho bom. Porque você sai do seu emprego e as pessoas falam, não, não acredito que você faz isso. Não acredito que não sei o quê. Lá você só quer shampoo bom, perfume bom, casa boa. E aumenta seu custo de vida e não tem riqueza. Por quê? Não tem inteligência. Jonas, por tudo que você tem oferecido aqui, eu estou doando 50 conjuntos de moletons que ia vender. Olha que legal. Parabéns, hein? Pode deixar. Top. Me manda no WhatsApp. Minha prótese estava... Minha prótese estava engendada para esse mês. Mas adiei para janeiro para deixar. Mas deixar de fazer jamais. Puro ego e vaidade. Carol, antecipa isso aí, Carol. Toma a decisão. Antecipa isso aí. Faz dinheiro antes. Eu que tinha a crença que ter coisas boas e caras estaria humilhando meus próximos. Aprendi com Jonas que quanto mais dinheiro eu tiver, mais pessoas poderiam ajudar. Aprendi com Jonas que quanto mais dinheiro eu tiver, mais pessoas poderiam ajudar. Jonas, parece que sabe tudo de mim. Vou mandar e marcar você na adoção. Obrigado. Vamos para a sequência. Deixa eu só abrir aqui de novo. Então, beleza, Jonas. Olha, Kit. Trabalhei 14 horas no estábulo, no domingo feriado, por 36 anos, abaixo de críticas e julgamentos. Mas com 50... Olha que legal. Mas com 50 anos já podia parar de trabalhar se quisesse. Viu? Esse é o movimento, meus queridos. E qualquer um que está nessa sala com o conhecimento que a gente está entregando, consegue fazer movimento de riqueza em menos de um ano. Se executar. E entender que movimento de riqueza é vaidade. E está tudo certo. Está tudo certo. Não tem problema, não. Não tem problema errado nisso, não. Porque, ó... E agora a gente já vai tretar com o Oxo hoje. Porque as nossas frases, nossos movimentos... E eu falo assim... O movimento de libertação do ego... Eu só iria para ele... Depois de ter o movimento de dominância do dinheiro. Porque senão você se torna um hippie pobre. Entendeu? Por quê? Por exemplo, o que o Oxo diz? Um homem disse a Buda... Eu quero felicidade. Buda responde primeiro. Retiro eu. Esse é o ego. Depois... Digita... Quero. Porque esse é o desejo. E repara agora... Que só tens felicidade. Só que as pessoas não estão preparadas... Para saber lidar... E vencer o ego ou a vaidade. E elas pulam a etapa... E vão já para a felicidade. Porque lêem... Livros motivacionais... Espiritualizados... De líderes comunitários... Gigantes... Gigantes... Que estão multimilionários... Com seus movimentos... E dizem... Desejar ter algo... É ego e vaidade. Eu quero... É ego e vaidade. E você não consegue interpretar... Que eles já sabem equilibrar tudo isso. E eles estão uns três degraus acima de você. E automaticamente... O que você faz? Você não acessa os níveis financeiros... E pula só para a felicidade. E entende que o seu maior pico de felicidade... É quando você menos teve coisas. E fica vivendo essa crença... De escassez. Faz sentido para vocês? Jonas Kass... 7h42 da manhã... Tretando com o Oxo. Porque se tudo fosse tudo... Tu não pagaria por nada. Para para analisar. E pelo poder do cajado... Eu liberto você... E digo... Abraça teu ego... Abraça tua vaidade... Crie sua liberdade financeira... Com essa estrutura... Com esse movimento... E depois... Decida... Não querer mais nada... Podendo ter tudo... Quando você pode ter tudo... Aí chega seu movimento de... Eu não quero mais nada... Eu não quero mais nada... Não tendo dinheiro para comprar nada... É a coisa mais fácil do mundo. Coisa mais fácil do mundo. Para que eu vou comprar aquela casa? Não me serve? É claro... Um pelado... Não tem dinheiro no banco... Fica contando isso... Para não ficar contando... Que não tem dinheiro... Que não juntou. Agora... Bota o dinheiro no seu banco... 100 mil reais... Para comprar um carro... Não, Jonas... Não faz sentido eu ter um carro... Então beleza... Então deixa o dinheiro lá... Mas é para comprar seu carro... Não, Jonas... Não faz sentido... Mas e o seguro? Não, você tem dinheiro para o seguro... Mas e o combustível? Não, você tem dinheiro para o combustível... Não, não sei o quê... Você tem dinheiro... Pode comprar... Aí você vai controlar seu ego... Aí você vai controlar sua vaidade... Agora, não ter ego e não ter vaidade sem dinheiro... Então presta atenção... Recapitula... E analisa... Como se fosse uma faca rasgando seu coração no dia de hoje... O dia inteiro... Pergunta... Essa ausência de ambição... Essa ausência de ego e de vaidade... É uma história que eu contei para mim mesmo... Para não sair... Da mediocridade que eu vivo... Ou realmente é eu livre de ego e vaidade? Faz a análise... Que eu volto a falar... Ser humilde na pobreza é fácil... Não ter ego e na vaidade... Não ter ego e vaidade... Só no cartão de débito é fácil... Essa é a treta... Olha lá... Todos os grandes diziam isso... E a gente fica pobre... Sem ter entendido a energia da abundância... É por isso que eu estou me levantando... Só para ter tretaco os grandes que ficam... Que ficam multimilionários... Falando que... Libertação... É vencer ego e vaidade... E ficar livre... De bens materiais... Vendendo livro para ti... De capa dura... Ou no Kindle... Não, mas eles têm propósitos superiores... Não sei o que... Não sei o que... Tem... Está tudo certo... Mas uma hora eles fazem o dinheiro entrar... E eles simplesmente não estão ensinando isso... Não estou dizendo que Oxo é bom... Oxo é ruim... Oxo é maravilhoso... Entendeu? Só que as frases que reverberaram... Que os espiritualizados levaram para cima... São as frases de escassez... Vou contar para vocês hoje... Vocês vão... Está exato... Não, nem vou contar... Quem vê aonde eu peguei a frase de hoje... A inspiração da treta de hoje... Me manda um inbox... Fala... Eu sei onde você pegou... Não vou contar onde que eu peguei... Aluno meu postou... Agora é a dica... Cai na real... Nesse reality aí... Que acabou de acontecer... Fiquei pensando... Muita hipocrisia... Falar que não quer dinheiro... Deixa os caras em paz... Sim... Sim... Para viver meus desejos... Dentro deles... Beleza... Essa consciência é transformadora... Jonas... Tamo junto, cara... Enxerga uma águia majestosa... Na minha frente... Que tem consciência do seu poder... Olha que bonito isso... Olha que top essa... Quando tive Covid... Fui para o SUS... Queria muito ter dinheiro... Para colocar meu marido... No hospital melhor... É... Meus amigos... Então vamos fazer um exercício agora... Um exercício top... Você vai para a sua... Você vai para a sua biblioteca... De livros que você tem... E você vai pegar todos os livros... Que são mais castradores... Que você sabe que ele vai tretar... Que só o seu ego... Que só vai dar... Você vai falar assim... Eu não vou ler ele agora... Você vai colocar ele dentro de uma caixa... Para você nem enxergar ele mais... Quando você estiver livre... De dinheiro... Você vai lá buscar ele... Coloca numa caixa... Ou guarda num cantinho... E coloca uns papéis dentro... Você vai ver... Eu não vou ler ele... Enquanto eu não tiver a liberdade financeira... Quem não tem liberdade financeira... Gente... Não tem que estar lendo... É... Livro inspiracional... Livro motivacional... Livro não sei o que... Tem que estar entendendo... Como ganhar dinheiro... Vem na sexta-feira aqui... Faz terapia e volta... Porque se você for parar... Para fazer uma análise... Dos livros que você comprou... Quantos foram de autoajuda... E quantos realmente... Foram de... Entendeu? Tirando os de autoajuda financeira... Que te ensinam isso... Quantos foram de historinha? Quantos foram disso... Quantos foram daquilo? Gente... Eu não estou pedindo para você... Nunca mais fazer isso... Só estou pedindo para você... Focar... Por alguns meses... Olha lá... Recebi dinheiro... E fui comprar uma cobertura... Um monte de crítica... Que era ego-vaidade... Toda a família criticou... Mas a hora que fizer um churrasco... Na cobertura... Toda a família vem, né? Vamos lá... Não existe... O antes e o depois... Uma coisa não... Invaluda a outra... Se tudo é um... Ego serve... Como... O não ego... Eu amo esse meu amigo Alejandro... Olha o que ele escreveu... O bicho é bom demais... Não existe... O antes e o depois... Uma coisa... Não... Invalida a outra... Se tudo é um... O ego serve... Como não serve... Uma salva de palmas... Para o nosso mestre da sabedoria... Não tem como ser bom ou ruim... Fazer coisa boa... Para os outros ou não... Mas uma crença de merecimento... De recompensa e de libertação... Eu quero... Mereço... Eu vou ter... Época... E fui ver a cobertura na praia... Rapidamente recebi um monte de crítica... Muito do que os avatares... Da espiritualidade... Falam de escassez... É simbolismo... E a gente leva o pé da letra... Para ficar confortável... No lugar de conforto... Que a gente já está... Tem que encarar a interpretação... Do simbolismo... Com a verdade... Olha o que a Tite escreveu... Que lindo... Ô gente... Vocês estão bons hoje... A gente acessou todo mundo hoje... O negócio está forte aqui... Olha o que ela escreveu... Muito legal... É... Por exemplo... Nessa mensagem que eu li de Oxo... É um pedaço retirado de algo... E esse pedaço retirado de algo... Você leva na interpretação... Que você quer... Tenho certeza... Que se eu pegar um livro completo de Oxo... Ele vai falar sobre prosperidade... Abundância e riqueza... E fazer dinheiro... Tem partes que ele fala... Só que como o que viraliza... São pedaços extraídos de algo... Se torna esse simbolismo... Se torna simbolismo... Se torna esse simbolismo... Jonas... A aula de hoje... Pera aí que eu quero ler essa do véu... A aula de hoje tirou um véu dos meus olhos... A minha conexão com a espiritualidade... Às vezes me traz esses pensamentos... Na contramão da minha vaidade... Hoje conseguir assumir muita coisa aqui... Eu sei... Parabéns... Guardar livros por um tempo é mole... Eu vou guardar meu marido... Palavras do pregador... Vamos ler essa aqui... Daí vamos para o exercício final... Filhos de Davi... Reis em Jerusalém... Vaidade de vaidades... Diz o pregador... Vaidade de vaidades... Tudo é vaidade... Meu Deus do céu... Que coisa linda isso... Que provérbio tem o homem... De todo o seu trabalho... Que proveito tem o homem... De todo o seu trabalho... Que faz debaixo do sol... É muito legal... Olha que legal... Mano... Vocês estão muito foda hoje... Vocês estão... Parabéns... Olha o que o Fernando escreveu assim... Não gosto de usar lugar ou zona de conforto... Porque conforto é bom... E compramos ele... Esse lugar... É um local de estagnação... Gente... Imagina... Imagina a pessoa falar assim... Jonas... Você está na sua zona de conforto... Eu falo... Meu Deus... Me deixa aqui... Não me tira daqui... Não... Eu adoro conforto... Entendeu? Quando a sabedoria de aprender a dizer não... Corre nas minhas almas... Ganhamos muitos críticos... E somos julgados... Porque a verdade... É deixando de fazer aquilo... Que as pessoas sempre querem fazer... Na igreja... Usam para valorizar... Que a pobreza é algo bom... Mas Salomão foi riquíssimo... Vamos lá... Vamos lá para o movimento final... Da aula de hoje... Está vindo uma coisa bem legal aí... Vou contar para vocês... Algumas crenças... Que eu instalei... Dentro de mim... E... Que me fizeram... Que me fizeram... Conseguir... Trabalhar com o dinheiro... Com mais facilidade... Estão preparados aí? Vão querer esse presente? Então vamos lá... Então... É... O primeiro movimento que eu tenho... Não... O último movimento... O meu movimento atual... É o movimento que... Tudo tem que ser gostosinho... Tudo tem que ser gostosinho... O meu trabalho tem que ser gostosinho... A minha empresa tem que ser gostosinho... O trabalho que os meus colaboradores fazem... Tem que ser gostosinho... Tudo tem que ser gostosinho... Se não for gostosinho... A gente não vai fazer... Ou a gente vai transformar em algo... Isso de uma forma gostosinha... Então... Quando eu estou instaurando essa crença... Para quem é empresário... O que eu estou instaurando a crença? O pilar de ambiência... E o pilar de cultura... Aqui vai ser bom de trabalhar... Só que eu coloco a palavra gostosinho... Para ficar mais fácil de eu lembrar... E ficar menos... É... Politicamente correto... Menos... É... Falar se é de empresa... Porque ele já escutou em várias empresas... Ah, aqui tem que ser um lugar bom para você trabalhar... Não... Aqui tem que ser gostosinho... Aí toda vez que eu vou tomar uma decisão... A gente vai trabalhar na decisão do gostosinho... Outra coisa que a gente trabalha muito forte... E eu trabalho muito forte em relação à contratação de colaborador... Eu mereço colaborador foda... Eu sou digno de colaborador bom... Eu sou digno de uma equipe boa... E daí num processo demissional fica muito fácil para mim... Porque não é eu que quero demitir ele... É ele que não é digno... De estar dentro... É ele que não tem o perfil do nosso... Da nossa cultura... Você entendeu? Isso agora é para o mundo empresarial... E mundo empresarial... Aí... No mundo pessoal... Mas continuando falando sobre... Financeiro... Jonas, você é cósmico... É... No mundo financeiro... Eu sempre falo assim... Eu não gosto de trabalhar, gente... Eu gosto de fazer dinheiro... Eu gosto de dinheiro... E eu só trabalho por causa do impacto que eu quero gerar... Porque o que eu gosto é água de coco... Praia... Lazer... E eu ficava contando isso com o meu cérebro ano passado... Só para fazer qualquer movimento que eu ia fazer... Que não gerasse prosperidade... Eu nem fazia... E eu ficava me policiando... Porque para mim... É um erro bem grande a crença... Que daí já estou tretando de novo, né? A crença que as pessoas falam assim... Ai, Jonas... Eu tenho dificuldade para te cobrar... Porque eu gosto tanto de fazer o que eu faço... Gente, eu amo... Eu posso ficar aqui até amanhã de manhã... Conversando com vocês hoje... Você entendeu? Eu fiquei contando que eu gostava menos... Para cobrar mais... Entendeu? Eu ficava falando... Não, isso aqui é trabalho... Isso aqui é trabalho... Eu só faço cobrando... Pelo amor de Deus... Olha aqui... Chega a coçar meu pescoço... Nervoso de mexer com as crenças... Entendeu? Então eu ficava falando assim... Não, isso aqui é trabalho... Isso aqui eu tenho que cobrar... Isso aqui eu só faço... Pago pagando... E eu comecei em processo de penitência... Qual que é o processo de penitência? Só pagando... Tem acesso a mim... Por quê? Porque em contrapartida... Os meus projetos de voluntariado... Eu faço... Gratuitamente... Caso contrário... Então eu tenho certinho... Aonde eu dou gratuito... E qual que é o momento que eu dou gratuito... E qual que é a maneira que eu dou pago... E daí... Restante disso eu faço só... Pagando... Por quê? Porque Deus não tem... Não sofre dentro de mim... Entendeu? Não é... Não é sofrido dentro de mim... É... Falar assim... Não, cara... Isso aí não dá... Foi ontem à tarde... O cara mandou uma mensagem... Ô, João... Eu preciso de uma opinião... Não sei o que... Não sei o que... Eu falei... Fiz... Só a aula... Mano... Eu... Dificilmente eu não respondo... Sempre quero responder todo mundo... Mas eu tenho que me policiar... Qual que é o momento de doação? O momento de doação é sempre... E contínuo... Mas nunca com o teu trabalho... E sim com o teu dinheiro... Do teu trabalho... Se tu quer doar com o trabalho... Tu doa para uma instituição... Sem fins lucrativos... Aqui... Quando a gente faz... Aqui... A gente faz trocas... Mas até troca tem limite... Abraão foi rico... Isaac foi rico... Jacó foi rico... Moisés foi rico... Davi foi rico... Salmão foi rico... Jesus foi rico... Tinha até tesoureiro... Na minha vez... Vou ser pobre... Não... Entendeu? Então... Aí... Essas foram várias... Essas foram algumas das crenças... Que eu estarei... E a maior de todas... É quanto mais dinheiro eu fizer... Mais pessoas eu vou ajudar... Mas essa é muito bem orquestrada... Essa frase... Qual que é o nome da... Qual que é a frase? Quanto mais eu fizer... Mais eu vou ajudar... Não quanto mais eu vou ajudar... Mais eu vou fazer... Não o contrário... Ela está na ordem correta... Ela está na ordem correta... Maestria... Estou melhorando graças a ti... Amém... Gente... Estamos de comum acordo... Com os ensinamentos da aula de hoje? Bater aquele print... Marcar a gente... Porque hoje a gente fez dinheiro aqui... Hoje a gente fez dinheiro... Hoje aqui... E eu vou contar para vocês... O que eu vou fazer... Agora... Nesse exato momento... Vocês querem continuar... Quem estiver disponível... Quer continuar nesse movimento conosco? Por quê? Agora... Exatamente nesse momento... Eu vou abrir uma live... Com a Olinda Guedes... Lá no Instagram... E a gente vai continuar... Esse movimento... E eu vou fazer uma pergunta... Para a Olinda... Como o terapeuta... Compra uma mansão... Num sítio de três andares... E tem ainda cinco... Seis fios... Como que faz tanto dinheiro... Para tudo isso? Jonas... Qual você acredita... Ser o maior sabotador do dinheiro? Eu sei... Essa é a mais fácil de todas... Qual que é o maior sabotador do dinheiro? Cara feia... Cara fechada... Não mostrar os dentes... Se fechar para o mundo... É... Não encarar ele com leveza... E olhar para ele... Olhar para ele... Que ele é grande... Eu não... Eu não ensino isso ainda... Porque eu não sei se é certo... Mas vou contar para vocês... Depois... Quem sabe se é certo ou errado... Já me ensina isso aí... Mas eu trabalho para mim... Que dinheiro é meu escravo? Pronto... Falei... Nunca tinha contado isso para ninguém... Ele é meu escravo... Por quê? Ele é uma ferramenta... Que eu utilizo para fazer o que eu quero... E a hora que ele entra... Ele entra pequeno... E eu só não estou ensinando isso... Porque isso é muito difícil de entender ainda... No jeito que eu... No jeito que vibra aqui dentro... Vibra de uma maneira boa... Não vibra de uma maneira ruim... Sabe? Então eu olho para ele... E eu quero ressignificar isso... Para trazer para vocês... De uma maneira mais leve... Porque eu acho que vocês não dão conta de... Trazer na maneira que eu trabalho ainda... Porque é uma doideira interna minha... Mas eu coloco assim... Você vai trabalhar para mim... Você é meu servo... Você está a serviço dos meus desejos... Você entendeu? Você está a serviço dos meus desejos... Então você nunca vai ser maior que eu... Você nunca vai me intimidar... Você nunca vai me botar medo... Você nunca vai se parecer grande... Porque você é pequeno... Você está a meu serviço... É... Sérvia é melhor que escravo... Mas eu falei aqui... Vamos para a live... Com a Olinda Guedes... Vamos bombar lá na live... Com a Olinda Guedes agora... Com os inscritos... Então tira um print aqui... É que mano... Eu sou grande filho... Sou grande... Sou pica... Tenho dente na boca... Mostro sorriso... Eu vou contar para vocês aqui... Tem... Cinco pessoas... Que não conseguem mostrar os dentes aqui... Todas as manhãs... Nessa sala... E eu fico olhando para você... E falando assim... O que eu tenho que aprender contigo... Que você está aqui ainda? Eu estou falando... Vocês despertam o meu lado corporativo... Que eu fui ensinado a não mostrar os dentes... Eu sei a tua dor... Bicho... E não é só homem não... É mulher... Que não consegue mostrar os dentes... Eu vou trazer um dia a mulher do riso aqui... A Val... Para vocês indo doidar... Beleza? Bora para...